Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Queridos irmãos, Deus abençoe tua vida, é uma honra, uma alegria estar aqui mais uma vez neste lugar, onde grandes homens pisaram aqui, como não lembrar do saudoso Padre Léo, Padre Jonas, quantas vezes eu estive sentado assistindo as pregações, as ministrações, e mais uma vez, quando eu venho aqui pregar sobre anjo, Salete aqui conduzindo de novo, que Deus é bom demais, né gente? Salva de palmas para o Senhor nessa manhã, louvado seja Deus. Amados, eu me chamo Rafael Brito, eu sou professor de teologia, membro do movimento Aliança de Misericórdia há 21 anos, e hoje eu vim falar com você sobre o mistério do nosso anjo da guarda. Nesse acampamento dos anjos aqui na Canção Nova, é um sonho, vendo se realizar, vendo que a Canção Nova é um lugar onde sintetiza as espiritualidades do Brasil, e nesse tempo de pandemia, mais do que nunca, nós vimos tanta gente que faz live e que invoca os santos anjos, e nós temos visto que realmente esse é o tempo dos anjos, sobretudo para nós aqui no Brasil. E ver a Canção Nova sediando um acampamento, o primeiro acampamento dos anjos aqui na Canção Nova, para mim é uma síntese dessa espiritualidade angélica aqui, nesse território eucarístico. Então dê uma salva de palmas à Canção Nova, que acolheu os anjos aqui, que coisa linda. Que Padre Jonas, Luzia, Eto, todos os que o conselho, possam ser abençoados pela presença do Senhor. O anjo da guarda. No meu ministério como teólogo, como também missionário que faço nas redes sociais, a maioria das pessoas querem saber sobre esse mistério, sobre o anjo da guarda. Quem é o anjo da guarda? Como poder me relacionar com ele? Ele de fato existe? Por que ele existe? Por que nós temos um? E hoje nós vamos agora discutir a respeito disso, eu quero que você se prepare. Porque agora você vai entrar num mistério muito profundo de amor, porque Deus desde toda a eternidade pensou em você, sonhou com você e quando um desvio do caminho, da parte do nosso primeiro pai Adão, Deus não quis que você ficasse sozinho nesse mundo, nesse vale de lágrimas. E por isso que você tem um irmão do céu para conduzir tua vida. Pega sua palavra no Salmo capítulo 90, famoso Salmo 90, o Salmo de proteção, aonde nós vamos rezar, e eu quero que você possa através dessa palavra, entrar no mistério da teologia do anjo da guarda. A palavra diz assim para nós, Quem habita na proteção do Altíssimo e pernoita sobre a sombra de Shaddai, dizendo ao Senhor, Tu és o meu abrigo e a minha proteção, O meu Deus e minha fortaleza, o Deus a quem confio, é Ele quem te livra do caçador que se ocupa em te destruir. Ele se esconde com suas penas e sobre suas águasas encontras abrigo. Não temerás o terror da noite e nem a flecha que voa de dia, nem a peste que caminha na treva e nem a epidemia que devassa ao meio-dia. Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, a ti nada te atingirá. A desgraça jamais chegará à tua tenda e praga nenhuma te atingirá. Pois em teu favor, Ele ordenou a seus anjos que te guardem em teus caminhos. Eles te levarão em suas mãos para que teus pés não tropecem numa pedra. Então poderás pisar o leão e a víbora, o dragão e o leãozinho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos, quando nós falamos dos anjos, nós temos que olhar sempre para o mistério daquilo que Deus é. Aquilo que na teologia nós chamamos de mistério de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a nossa fé. Nós professamos e se nós pudéssemos sintetizar todas as vezes que nós rezamos o creio no domingo e sobretudo na Páscoa, renovando a nossa fé na igreja, em Jesus, nós podemos dizer que o creio é a síntese do mistério trinitário. Deus, ao criar o mundo, o Senhor, nesse movimento eterno de amor, ao criar e chamar a existência todas as coisas, o Senhor veio até você. O Senhor se manifestou na tua vida. O Senhor veio até ti. E aqui o anjo entra como um mistério profundo. Deus, nesse movimento de amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aquilo que nós chamamos de o Deus Criador, o Pai que eternamente ama o Seu Filho, o Logos, o Verbo, que eternamente se amam em esse movimento de amor da Santíssima Trindade que vai transbordando. Então, o Senhor faz algo que é da natureza dEle. Aquilo que nós chamamos de quenosis trinitária. Deus que se esvazia. O Senhor que vai para fora de si, porque quem ama quer comunicar esse amor. Quem ama, nós podemos ver, por exemplo, o exemplo de amor. O exemplo mais claro de amor que nós temos é o amor da nossa mãe. É o amor perfeito, mais que se aproxima mais do amor de Deus. Porque nós somos gerados dentro da nossa mãe, a nossa mãe nos alimenta, ela nos educa, ela cuida, e assim a gente vai aprendendo na vida da família. Ora, quando Deus cria o mundo, Ele cria a realidade visível e a realidade invisível. É assim que nós professamos. Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. O Senhor, então, quando Ele nos chama a essa existência, Ele no mundo invisível, Ele cria os anjos. E no mundo visível, Ele cria eu e você, os homens. É muito importante a gente entender isso, porque de toda a criação que Deus fez, se você, por exemplo, olhar toda a criação que existe, por exemplo, no mundo visível, Alguns astrofísicos, como Geisel, por exemplo, diz para nós que existe a teoria dos universos paralelos. O que é isso? Ainda não é aceito em total na comunidade científica, mas o universo pelo qual nós vivemos, ele não seria somente um, existiriam tantos outros. E só nesse universo, aonde nós estamos, provavelmente, segundo o cálculo desses homens, desses grandes cientistas, estariam mais de 200 galáxias. E a nossa galáxia, que é a Via Láctea, teria mais de 200 bilhões, ou até mais, de estrelas. E nós não sabemos quantos, porque ainda todos os anos, eles descobrem alguma coisa. Agora você vai vendo, toda essa grandeza, toda essa realidade do criado, no mundo visível, sabendo que é quase, é claro que é finito, mas quase infinitamente, você não consegue calcular, quanto tempo, quantas coisas tem nesse universo. Deus, Ele, em tudo isso, no meio dessa criação, Deus cria o homem. Deus coloca no centro, do jardim, no centro do paraíso, o homem, que Ele chama então de Adão. Mas também, naquilo que nós não vemos, naquilo que nós não vimos, aquilo que é, invisível aos nossos olhos, como diz o apóstolo Paulo, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Quer dizer, aquilo que nós não conseguimos expressar, com a nossa sensibilidade, é algo enorme, é muito maior, do que aquilo que nós vemos. E no meio disso, também Deus chamou a existência, seres dotados de razão, e de intelecto, a qual nós chamamos de anjos, que são seres espirituais. No concílio, quarto de Latrão, o concílio, quarto de Latrão, em 1200, professou isso, que Deus é o criador do céu e da terra, e Ele criou, em realidades paralelas, mas ao mesmo tempo, com a mesma convergência, anjos e homens, para que pudessem, juntos, caminhar na presença do Senhor. Ora, quando nós falamos dos anjos, nós temos que pegar São Tomás de Aquino, mas também, todos os outros padres da igreja. Os anjos, como o professor Felipe explicava, são seres espirituais, puros, eles não possuem matéria como a gente, eles são superiores a nós, eles são poderosos, eles são inteligentes, porém, os anjos também, eles só podem estar conosco, o teu anjo da guarda, só pode acompanhar você, teu anjo da guarda, só pode acompanhar você, nas provações, porque o anjo também passou, por uma provação. Lá na eternidade, ainda quando esse mundo, visível não existia, Deus nesse transbordar de si mesmo, e querendo manifestar a sua glória, o Senhor chama a existência, esses seres espirituais. E aí, São Tomás nos ensina, na Suma Teológica, algo interessante, ele vai falar para nós assim, meus irmãos, que o Senhor, ele ao chamar os anjos, ele os chama, os cria com a liberdade. Mesmo sendo criados, em direção a graça, e também agraciados por Deus, os anjos, preste atenção aqui, os anjos, eles receberam, a graça que eu e você recebeu, a capacidade de poder escolher, a capacidade de poder pensar, a capacidade de poder dizer sim ou não, porque Deus, Ele nos chama, para a liberdade. O Senhor não nos chama, para que nós sejamos marionetes na mão dEle. Muitas vezes, nós temos uma concepção errada do Senhor, porque ao dizer, ao confundir dizendo, que tudo está sobre a sua proteção, sobre a sua vontade, muitas vezes, nós atribuímos a Deus, aquilo que não é dEle. Amém? Agora veja, que coisa mais linda, o Senhor cria os anjos, e aí, um teólogo, moderno, chamado Francisco Soares, em uma obra maravilhosa, onde ele une, a teologia de São Tomás de Aquino, e de Dom Ziscoto, ele vai escrever, uma obra que chama, The Angelis, e no The Angelis, ele vai explicar para nós, a respeito do livre-arbítrio, da liberdade dos anjos, e é justamente, pegando essa ideia, de São Tomás, de São Boaventura, ele vai explicar para nós, o seguinte, Deus cria os anjos, e diz para eles, vocês querem, entrar na minha presença? Assim como você, foi criado, no ventre da sua mãe, e você já não nasceu pronto, nós não nascemos prontos, Deus não faz as coisas prontas, acontecem processos, você foi concebido, no ventre da tua mãe, e foi acontecendo o processo, dentro do ventre de uma mãe, você nasceu, viveu a sua infância, foi crescendo, e chegou onde você está, e no processo de evolução social, espiritual, psíquica, você ainda está caminhando, mas veja, Deus então, não te fez já, não te colocou já no céu, Ele te criou nessa terra, para que você possa caminhar, aceitando a sua vontade, vivenciando com Ele, tudo aquilo que precisa, para poder entrar livremente, aceitar deliberadamente, a essa vontade, porque somente os homens e os anjos, tem esse dom precioso, de poder escolher, e veja, quando o Senhor, Ele então reúne a multidão, de milhares e milhares, em Apocalipse, João diz que era milhões e milhões, milhares de milhares, miria de miria, descoitado, Ele não consegue falar, quantos eros, porque era tanto, sabe quando a palavra, você quer falar, que é muito, é muito, é muito, e você fala, nossa, é milhões, não, é miria, não, é mais, é uma multidão de milhões, é muita gente, então Ele viu essa multidão incontável, que cantava diante do trono do Cordeiro, a visão que Ele viu dos anjos é isso, e é interessante, quando você começa a entender, que quando os anjos de Deus, presta atenção aqui, os anjos de Deus são criados, o Senhor os chama, para entrar em comunhão com Ele, livremente, como chama você, mas entre os anjos, existia um anjo, um querubim ungido, um maestro, da orquestra do céu, aonde a tradição o chama de Lúcifer, porque ele era cheio de luz, e Soares vai pegar a tradição dos padres, para poder explicar para nós sobre isso, ele vai dizer, que Deus revela aos anjos o seu plano, não somente da sua criação, mas também, do seu propósito de se encarnar, alguns padres, sobretudo os capadócios, os padres, eles vão dizer para nós, que, eles deixam subentendendo, que o Senhor Jesus, Ele se encarnaria, independente do pecado, muitas vezes a gente fala assim, Deus se fez homem, porque nós pecamos, é errado, Deus vai morrer na cruz, Ele morreu na cruz por nós, agora, nós vamos celebrar a Páscoa, a quinta-feira santa, todo o mistério pascal, da sexta-feira, não porque você pecou, Deus morreu por você, porque Deus te ama, é o amor, que precisa de mudar, o nosso modo de se relacionar com Deus, porque Deus é amor, e é por amor, que Ele então se manifesta, que Ele desce, que constantemente, Ele procura você, e me procura em todos os momentos, então, o Senhor revela aos anjos, que a segunda pessoa, da Santíssima Trindade, deveria se encarnar, e a gente vai ver isso, lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, entre linhas, acontece uma guerra no céu, porque Lúcifer, o dragão, a antiga serpente, diz, não servirei, eu não servirei, um ser inferior a mim, a revolta de Lúcifer, é o fato de que, o Deus, a segunda pessoa, o Senhor, Jesus, que como diz o apóstolo Paulo, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito, as coisas visíveis, invisíveis, tudo para Ele, por Ele e nele, os anjos então, são, e têm, comeceis em suas vidas, adorar e existir, o existir deles, é simplesmente, porque assim o cri, o quis, a segunda pessoa, da Santíssima Trindade, e agora, sabendo, Lúcifer, que, a segunda pessoa, da Santíssima Trindade, vai se encarnar, vai se tornar, um de nós, Ele diz, não, e a gente vai ver depois, lá, em Apocalipse, que diz, vi um sinal grandioso, aparecendo no céu, uma mulher, vestida de sol, e a lua, debaixo de seus pés, e na sua cabeça, uma coroa, olha só, presta atenção, o que Ele fala, e ao falar disso, Ele vai dizendo, ela estava com dores de parto, porque ela tinha que dar a luz, a um filho, e ela está para dar a luz, a esse filho, e a serpente, a antiga serpente, que antigamente, era só uma serpentezinha, que apareceu para Adão, para poder tentar, agora aparece, com a boca aberta, para poder engolir, o filho que vai nascer, e de fato, atrás dessa, dessa história, dessa visão de João, tem toda uma teologia, a respeito, dos anjos em si, ora, Lúcifer começa a colocar, e semear, no meio dos anjos, a dúvida, que se de fato, esse Deus, que os criou, é Deus, e se esse Deus é bom, e começa então, uma corrupção, entre os anjos, uma busca, de poder levar os anjos, a rebelião contra Deus, mas, no meio disso tudo, um pequenino, poderoso porém, o último, mas o primeiro porém, porque aqueles, que são últimos, são primeiros, aqueles que são fracos, são fortes, se levanta e grita o quê? quem, como, como, como ele grita? Quem, como Deus, esse é o nome de Miguel, Miguel significa, quem como Deus, eu digo, sempre, tem uma frase que eu falo, Miguel não é um nome, Miguel é um brado, de um ser apaixonado, que defendeu o amor, da sua vida, ele se levanta e diz, aqui não, aqui não, porquê que ele faz isso? Porque quando a gente, quer defender a nossa família, ah meu amigo, quando você for mexer, com a minha casa, eu vou colocar, minhas garras para fora, porque eu vou defender, meus filhos, eu vou defender, meus irmãos, eu vou defender, todos aqueles que precisam, eu vou defender, Miguel entende, que os anjos, existe uma família no céu, e ele vai bater o pé, e vai dizer, aqui não, porque eu vou defender, aquele que é o Senhor, da minha vida, então ele reúne, e se une a Miguel, uma multidão de anjos, aquilo que nós chamamos, de milícia celeste, e aí a palavra, começa a dizer, que começa uma guerra no céu, Miguel e seus anjos, combatem contra quem? Contra o dragão, e contra os seus anjos, e já não tem mais lugar, para eles no céu, e começa essa guerra, os anjos combatem, a favor de Deus, e por causa da mulher, a grande guerra, acontece justamente, porque a mulher, vai ter um filho, na Bíblia, lá na eternidade, a guerra acontece, porquê, sabe porquê meus irmãos? Porque já tinha, um projeto de aborto, a guerra dos anjos, é contra o aborto, antes da criação, porque Satanás, queria abortar, esse filho, que iria nascer, então eles começam, a guerrear, por causa da mulher, e é por isso então, que Nossa Senhora, é chamada Rainha dos Anjos, Augusta, a Rainha dos Céus, porque ela tem poder, sobre os anjos, porque os anjos, ainda antes de conhecer, Nossa Senhora, eles já amaram, a Virgem Maria, sem saber, e eles começam, a amar, a guerrear, deixa eu falar, uma coisa para você, no meio dessa guerra, no meio, dessa luta, o teu anjo, da guarda, estava lá, o teu anjo, da guarda, escolheu por Deus, e São Tomás de Aquino, diz que naquele momento, em que ele escolhe, que eles escolhem, eles entram na beatitude, quer dizer, eles são criados, sem pecado, eles escolhem por Deus, e eles entram na glória, por isso que eles são santos, se tornam santos, depois de escolherem, ora, o que é a santidade, se não escolher todos os dias, por Deus, o teu anjo escolheu por Deus, e ele passa por essa prova, ele passa por essa prova, de poder dizer, não, eu vou, me lançar, totalmente, eu vou colocar toda a minha vida, na presença do Senhor, bom, dentro disso, você pode imaginar a beleza, Deus desce na terra, cria o homem, do solo, do pó da terra, e a gente vê depois, o que que Satanás vai fazer, porque o plano dele, é destruir a natureza humana, ele vem, tenta Eva e Adão, eles se perdem, e nesse perder-se, e nesse ir embora, o homem sai do paraíso, é a primeira vez, que se fala sobre anjo guardião, na Bíblia, é justamente no capítulo 3, quando diz, que Deus colocou dois querubins, para guardarem o paraíso, para que não pudessem ter acesso, o homem ou ninguém mais, a não ser, os anjos em si mesmo, eles ficam na porta, agora eu te digo uma coisa, presta atenção, que eu vou voltar aqui, o anjo guardião, do paraíso, amém, é a primeira vez, os anjos guardam o paraíso, mas acontece então, que Deus tem planos de amor por nós, porque Deus é amor, e quem ama cuida, você é rainha, você é filho do rei, você é princesa, você é príncipe, e você não pode caminhar nesse mundo, apesar, de ser esse mundo, de vasos de lágrimas, de sofrimento, que nós não podemos evitar, que faz parte da vida humana, Deus não quer que você caminhe sozinho, nesse mundo, então os teólogos falam para nós, os padres vão nos ensinar, que lá no meio do céu, lá no meio dos anjos, nessa multidão que cantava, eu pedi para o pessoal da música, me ajudar, para poder ajudar vocês, nessa canção, presta atenção, os anjos de Deus estão no céu, e eles louvam a Deus, sim ou não? Sim? Eles compõem conções para Deus, se você for ver no livro do Apocalipse, existe os hinos apocalípticos, que são hinos de adoração, os anjos começam a adorar a Deus, agradecendo a Ele, porque Ele enviou o Seu Filho, para nos salvar, ao Cordeiro Imolado, e assim vai, e no meio dessa, dessa adoração, no meio desse louvor, no meio dessa multidão, que João viu, feche seus olhos por um momento, entra no mistério comigo agora, feche os olhos, você que está em casa, feche os olhos comigo, agora, deixa que o Espírito Santo te leve agora, e faça você subir, nas escadarias do trono de Deus, olha só, assim como essa canção que toca, você pode imaginar, as arpas dos anjos cantando, você pode imaginar, os anjos louvando a Deus, você pode imaginar, os anjos cantando, entra, 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 vem comigo, você foi criado, a imagem semelhante de Deus, e você pode entrar no mistério agora, enquanto os anjos estão, adorando, a Deus, enquanto os anjos estão, glorificando, e cantando, santo, santo, é santo, e o modo deles dizer, essa santidade, é o modo de dizer, nós chamamos, você é tudo para nós, você é o nosso amor, a nós nós rendemos a graça, e aí você vai ter a visão, ainda do livro do Apocalipse, dos 24 anciões, que são os anjos tronos, que depõem as suas coroas, e dizem, toda honra, toda glória, toda realeza, e eles vão cantando, no meio, em um momento na eternidade, Deus olha para as fileiras dos anjos, que estão ali, o Senhor está sentado no trono, presta atenção aqui, o Senhor olha para eles, eles estão prostrados, adorando, em um determinado momento, o Senhor se levanta do trono, e fala assim, você, vem cá, o anjo fica maravilhado, e fala, sabe quando alguém te chama, muito importante, e fala, você faz assim, é meu filho, é você, agora você pode imaginar, o anjo saindo no meio das fileiras, e os outros anjos abrindo uma, um corredor para ele passar, cheio de graça e majestade, poder e honra, vencedor de muitas guerras, porque venceu Satanás, junto com Miguel, porque venceu guerras, entende de batalha, entende de força, é poderoso, é maravilhoso, é cheio de graça, e ele se aproxima, e se prostra, diante do trono de Deus, presta atenção, e sendo honrado, na presença de todos os seus irmãos, o Todo Poderoso olha para ele, e diz para ele, e fala para ele, eu, tenho uma missão para você, será concebido na terra, a Juliana, a Salete, o Rafael, são filhos amados, eles serão concebidos, e eu quero que você faça uma coisa, eu te darei uma missão, você irá cuidar dele, desde a concepção, você não vai abandoná-lo em nenhum momento, você estará com ele, em todos os momentos de dor e de alegria, de sofrimento e de esperança, você não vai abandoná-lo, nem mesmo quando ele estiver em pecado, porque eu te dei a ordem, para que você possa guardá-lo, em todos os seus caminhos, pois em teu favor, ele ordenou aos seus anjos, que te guardem, em todos os caminhos, seja os caminhos certos, retos, tortuosos, os caminhos do Senhor, mas também os caminhos da perdição, porque o Senhor vai fazer, com que o anjo te traga de volta, e ele está dizendo, desce na terra, em honra e graça, fique com ele até o fim, só volte aqui, quando o Rafael estiver, aqui comigo, deixa eu te falar uma coisa, existe uma distância, um tempo, que na teologia, nós chamamos de, evo, na eternidade, entre a tua concepção, e o envio do anjo, o anjo, ele é nos dado, no início da vida, o Catecismo da Igreja Católica, nos ensina isso, e para nós católicos, a vida começa quando? na concepção, agora você imagina, veja isso, o anjo desce, sua mãe não sabe, que está grávida de você, porque acabou de acontecer a concepção, vai saber de algumas horas depois, porque a mulher começa a perceber, a mudança no seu corpo, mas quando a sua mãe não sabia, ninguém sabia, somente o céu sabia, e por vontade de Deus, por Deus que sonhou em te amar, eternamente, por Jesus que entregou a sua vida por você, que deu e derramou o seu sangue por você, agora ele veio, e te chama a existência, dentro do ventre da tua mãe, o teu anjo desce, e o teu anjo se prostra, diante do ventre da tua mãe, e aí eu imagino, porque eu vou para o Salmo 138 gente, é lindo demais, porque no Salmo 138, o salmista diz assim, Senhor tu me sondas e me conhece, tu conheces o meu levantar, o meu sentar, o Senhor sabe tudo de mim, ele diz, era o Senhor que tecia, os meus músculos, e contava os meus ossos, dentro do ventre da minha mãe, todo o processo da gestação, presta atenção, acontece, o processo da gestação é algo maravilhoso, a ciência ultra e uterina é lindo, você sabe que através da concepção, do espermatozoide do óvulo, acontece o sopro da vida, é ali que você começa a existir, Deus te cria ali, ele sopra, o ruá dele, o óvulo fecundado, ele vai se tornar zigoto, olha o processo, zigoto, depois, ele fecundado, ele vai ser nutrido por oxigênio, o útero da sua mãe vai se preparar, para colher esse embrião, o zigoto se tornou embrião, mas antes de se tornar um embrião, ele começa a dividir essas células, em 2, 4, 16, 32, se torna um embrião, depois se torna um feto, depois você tem os primeiros meses, o seu coração começa a bater, depois começa a formar os seus olhos, e vai começando a formar, durante os 9 meses de gestação, deixa eu dizer uma coisa para você, o teu anjo da guarda, ele permanece naquele momento, o teu anjo da guarda, ele se prostra, e ele vê, todo o processo de Deus, realizando dentro do ventre da sua mãe, essa maravilha da criação, e desde a concepção, você se torna duas células, que se dividem, e vai se tornando, o zigoto, o embrião, o feto, e o primeiro mês, e o segundo mês, e ele ali, adorando, protegendo, rezando, deixa eu dizer uma coisa para você cara, presta atenção aqui, o seu nome, a sua vida, fez parte, das composições, dos cânticos, que o teu anjo da guarda, fez para Deus, você fez parte, de um louvor, de uma adoração, do anjo, que está adorando a Deus, que está no trono, ao todo poderoso, e que vai dizer, digno és, tu és poderoso, enquanto ele está adorando, ele não adora mais, junto com os outros anjos, mas aqui embaixo, junto, cuidando, guardando, protejendo você, que coisa linda, e a gente não consegue, entender esse mistério, a gente não consegue, perceber, que isso é muito grande, você é tão importante, que, pessoalmente, você tem uma guarda, e quando nós olhamos, aqui para o Salmo 90, o Salmo começa a dizer assim, quem habita, na proteção do Altíssimo, e mora, debaixo da sombra, do Onipotente, dirás ao Senhor, teu Deus, tu és o meu refúgio, a minha proteção, é ele que te esconde, sobre as suas asas, então deixa eu dizer, uma coisa para você, o Senhor ainda, é o teu guarda, que não dorme, o anjo da guarda, antes de guardar você, ele é guardado por Deus, porque ele participa, da guarda, daquele que não dorme, antes de ser poderoso, ele é poderoso, porque ele participa, do poder de Deus, aquilo que a teologia, nos ensina, que os anjos, os anjos de Deus, são poderosos, porque participam, da onipotência do Senhor, então o meu anjo da guarda, só pode me guardar, porque antes, ele está, debaixo das asas, do Altíssimo, ele é o meu anjo guardião, porque ele tem um Deus, que o guarda, e é por isso, que ele vai para a batalha, sabe quando a gente era criança, alguém mexia com a gente, e a gente falava, vou chamar meu pai, e não mexe comigo não, porque se meu pai vir, vai ficar feio para o seu lado, e é assim que o anjo faz, o anjo não tem poder, por si mesmo, ele participa, do poder de Deus, ele também é dependente, do Senhor, ele o ama, profundamente, então quando Satanás, mexe com você, ele se proe, em disposição, em ordem de batalha, com a espada, desembaiada na mão, com a mesma espada, que ele expulsou, os demônios do céu, e diz, aqui você não mexe, você não vai mexer, com o meu irmão, é por isso que eu digo, que nós somos irmãos de anjos, nós somos irmãos de anjos, porque, São Tomás de Aquino, diz uma frase muito linda, ele diz, o céu é uma sociedade perfeita, uma cidade, nessa sociedade, ela existe, ela é feita de homens, e de anjos, e Santa Delgarda de Biggen dirá, a partir do momento, em que Deus, entregou um anjo da guarda, para poder cuidar da minha casa, de cada um de nós, ele constituiu os anjos, membros, partícipes, da minha família, da família humana, deixa eu perguntar para você, quantas pessoas você tem na sua casa, levanta as mãos, levanta o dedo, lá em casa nós é em quatro, vocês são em quanto? Ai, quantas pessoas vocês tem? Lá em casa é eu, a Lília, minha esposa, e meus dois filhos, mas eu quero dizer para você, que não é quatro, vocês são em oito, multiplica isso por dois, porque o anjo da guarda, de cada pessoa, que está na sua casa, faz parte da sua família, dê uma salva de palma, para os anjos da tua casa, jamais ele te deixará, você não será, abandonado, em nada, os anjos de Deus, foram criados, como nós, para estarmos na presença, para adorar a Deus, como nós, presta atenção, o Senhor sabendo, que muitas vezes, nós poderíamos nos perder, no caminho, o Senhor sabendo, que muitas vezes, nós poderíamos nos perder, ele enviou um anjo, esse anjo, que nós chamamos, anjo da guarda, que está com você, desde quando você foi concebido, nunca te abandonou, não sai de perto de você, em nenhum momento, não deixa você, em nenhuma situação, esse anjo da guarda, ele será o seu guardião, ele será seu amigo, e aí, uma das coisas, que as pessoas, mais perguntam para mim, Rafael, como que eu faço, para ser íntimo, do meu anjo, foi pensando nisso, que eu escrevi, o meu segundo livro, esse livro aqui, que eu estou lançando agora, oficialmente, para vocês, O Mistério do Anjo da Guarda, um companheiro, para toda a vida, você já pode adquirir, pela loja Canção Nova, já está disponível, você pode adquirir aqui, eu vou também depois, fazer os autógrafos, para vocês que estão aqui, você pode adquirir, o meu livro, aqui eu falo, sobre o que a igreja ensina, sobre o anjo da guarda, o anjo da guarda, ele deseja, se relacionar com você, ele é um ser pessoal, ele é um ser real, o anjo da guarda, ele vai cuidar de você, em todos os momentos, e foi pensando, se você olhar aqui, esse anjo está com as asas abertas, por que, com as asas abertas, para dizer para você, que você tem lugar, debaixo das asas, da proteção dele, então adquira esse livro, assim você também, vai ajudar a Canção Nova, e também, a evangelização da comunidade, o anjo da guarda, ele nunca nos abandona, e a igreja nos ensina, que, ele será, o nosso companheiro, olha só, ele recebeu a missão, de ficar com você, desde a concepção, ele conhece tudo, sobre você, ontem nós celebrávamos, a anunciação, de Nossa Senhora, e a gente vê, o arcanjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, que tem também, que é um arcanjo, poderoso, significa força de Deus, e alguns padres, da igreja, Santo Efraim, o sírio, São Máximo, o confessor, sempre viram, no arcanjo Miguel, claro, preste atenção, no que eu vou dizer, isso é uma hipótese, tá bom, que quem diz, isso são os padres, está no meu livro, eu explico sobre isso, que o arcanjo Gabriel, o anjo da guarda de Nossa Senhora, é por isso, que ele aparece, para, aparece também, para José, faz José fugir, para o Egito, protege contra Herodes, conduz de volta, leva de volta, é por isso, que o arcanjo Gabriel, sempre, ele vai estar, na iconografia da igreja, ligado a Nossa Senhora, mas não é só, o arcanjo Gabriel, que tem um amor, por Nossa Senhora, Miguel, forte contra o mal, olha aqui, lembra que eu falei, no início da pregação, lutou no céu, por causa de uma mulher, que estava para dar a luz, por isso, que na guerra espiritual, Nossa Senhora e São Miguel, estão unidos, São Rafael, arcanjo da cura, que cuida, os anjos, tem a honra, de poder servir, a mãe do seu senhor, é por isso, que nós temos, o céu a nosso favor, quando Jesus, entregou Nossa Senhora, como nossa mãe, a partir daquele momento, Jesus, pelo seu sangue, está dizendo, mamãe, eu estou, entregando para a senhora, os meus irmãos, mas nós temos, irmãos no céu, irmãos também, que assim, por vontade de Deus, o senhor quis, que pudesse, estar conosco, São Gregório Magno, ele, quando, vai falar para nós, por exemplo, das ovelhas perdidas, da ovelha perdida, que sai, vai embora, e o pastor, que vai atrás, ele faz uma interpretação, muito bonita, ele diz, esse pastor, que vai embora, essa ovelha, que vai embora, e o pastor, vai atrás, essa ovelha, que vai, é Adão, que se perdeu, e as 99 ovelhas, que ficam, são os anjos, aí a gente entende, quando Jesus fala, há mais alegria no céu, por um só pecador, que se converte, a ovelha, que se perdeu, do que de 99 justos, que não precisam, de conversão, olha, quem não precisa, de conversão, é anjo, então Gregório Magno, fala, o bom pastor, ao ver, que o homem, se perdeu, daquele aprisco, do lugar, da mesa, onde homens e anjos, foram criados, para estar juntos, o filho de Deus, desceu, o bom pastor, veio, pegou-nos nos braços, colocou-nos aqui, e cantando feliz, fazendo festa no céu, por causa da tua causa, os anjos, estão fazendo festa, nesse dia, aqui na canção nova, porque você, vai voltar para casa, porque você, faz parte de uma família, porque você, faz parte de uma família, junto ao pai, sentado à mesa, anjos e homens, no mesmo lugar, teu anjo da guarda, permanece com você, teu anjo da guarda, intercede, luta, combate, enfrenta qualquer mal, por causa de você, e eu quero ler uma oração, linda, que eu traduzi, no meu livro, que, São Henry Newman, São Henry Newman, que foi, antes anglicano, e depois se converteu, se tornou, cardeal, e ele hoje, é santo da igreja, ele escreve, uma oração, para o seu anjo da guarda, eu quero que você, preste atenção, e a oração chama, meu velho amigo, olha o que ele escreve, para o anjo da guarda dele, e aqui está a síntese, dessa pregação, meu velho amigo, amigo, desde o primeiro momento, do sopro da minha vida, meu amigo fiel será, sem me trair, até a minha morte, repete comigo, meu amigo fiel serás, até a minha morte, ele continua, sempre estiveste, perto de mim, o meu criador, te confiou a mim, quando apenas, a minha alma, era formada, a este bebê, proveniente do pó, nem o fervor, do coração, na oração, nem a fé, retamente formada, me deram tutores, como São José, ou Miguel, em sua potência, conquistadora, ele está dizendo, nem Nossa Senhora, nem São José, nem São Miguel, a eles foram confiados, porque eles são maiores, e poderosos, são superiores, ao anjo da guarda, mas não, fui confiado, eu fui confiado a você, por primeiro, nem um santo patrono, nem o amor de Maria, o mais caro e o melhor, me conhece, como tu conheces a mim, nem mesmo, me abençoou, nem outros amores, como você, e ele continua, você me levou, até a fonte do batismo, e cada ano, que se passava, ias murmurando, no meu ouvido, de criança, as primeiras verdades, da fé, e quando a adolescência, foi ultrapassada, e o meu espírito, rebelde cedeu, ei Rafael, quando se perdeu, com 12 anos, nas drogas, quando se desviou, do caminho, quando se esqueceu, que era filho, como não pensar, do Senhor, que me conduziu, até aqui hoje, e ele diz, quando na adolescência, fui ultrapassado, e o meu espírito, rebelde cedeu, você viu tudo também, e tremias comigo, quando enfrentávamos, o espírito infernal, e então, quando a culpa, e o juízo, me vinham, e o terror, me dominava, o teu doce sopa, apressava em sanar, as minhas penas, ó, anjo da guarda, quem poderá, tecer por inteiro, todas as tuas fadigas, e dificuldades, que passastes comigo, de fato, no fim da minha vida, tu te inclinará, sobre a minha cama, e na hora da minha morte, quando se estenderem, as sombras da minha vida, tu, na dúvida, e na paciência, e também na tristeza, será meu guardião, meu amigo, e quando estarei, diante do meu juízo, amigo meu, e serei poupado, e conseguir resistir, ao fogo da purificação, e meus pecados, forem construídos, meu amigo, irmão da minha alma, quando chegar o dia, da minha libertação, gente, isso é muito lindo, cara, então os teus braços, se levantarão, e as tuas asas, me levarão, aquela lareira, do lugar secreto, da eternidade, onde junto com Deus, cantaremos, para sempre, santo, 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 esse é teu anjo da guarda, é um amor tão grande, é tudo por causa do amor, é tudo sobre o amor, você só tem um anjo da guarda, porque Deus te ama, você só tem um anjo da guarda, porque Deus não desistiu de você, você tem um anjo, para enfrentar todo o inferno, por causa de você, nesse acampamento, da canção nova hoje, eu quero profetizar, declarar em nome de Jesus, sobre a tua vida, que você não está mais sozinho, que as tuas lutas, que as suas convicções, você não tem vivido sozinho, os teus anjos, os anjos de Deus, tem acolhido as tuas orações, quero contar uma experiência, para você, eu passei por um tempo, muito difícil, quando eu vivia na missão, na Itália, estava em crise, vivi na Europa, 15 anos em missão, foi onde me formei, aonde dediquei, grandes anos da minha vida, como missionário, na aliança, e nós fomos, eu casei com a minha esposa, e nós fomos em missão, já viver na Itália, e nesse tempo, que a gente estava na Itália, eu fiquei numa ilha, nesse tempo estudando, e eu sempre quis evangelizar, pregar, anunciar o evangelho, viajei para muitos países, mas naquele tempo, o Senhor me colocou, no quarto, falou, vai ficar aqui agora, você não vai viajar mais, você vai estudar, porque eu quero que você estuda, para levar conhecimento, para o meu povo, e eu, comecei a entrar um pouco em crise, porque, de alguma forma, a minha essência na missão, é pregar, é ensinar, então em setembro de 2017, eu fui em Roma, morava na Sardenha, eu fui em Roma, e fui rezar no túmulo de Pedro, de São Pedro, e sempre me chamou muita atenção, porque Pedro foi um homem, além de ter sido muito íntimo de Jesus, de ter morado com Jesus, de conhecer o Senhor, o apóstolo Pedro, ele também, conhecia os anjos, você vai ver isso nos atos apóstolos, um anjo, o liberta da prisão, um anjo, ele apresenta a casa de Cornelio, enfim, ele vai, viver com os anjos também, então eu me lembro, que eu estava, diante do túmulo de Pedro, ajoelhado, rezando, e eu comecei a falar para Pedro, assim, Pedro, me confirma na fé, eu quero voltar a pregar, eu quero voltar de novo, anunciar o Evangelho, porque quem anuncia o Evangelho, saiba de uma coisa, anunciar o Evangelho, é missão de anjo, é Gabriel, que anuncia, a boa nova Virgem Maria, e Deus deu esse ministério a nós, pregadores, a você batizado, para anunciar Jesus, a canção nova, de um modo especial, tem esse ministério, então, eu estava ali ajoelhado, rezando, eu dizia, manifesta a sua presença na minha vida, mais uma vez Senhor, Pedro, intercede por mim, e eu pedi ao meu anjo da guarda, que pudesse, acalmar as minhas aflições, naquele dia, quando eu terminei a oração, o guarda responsável da basílica, os guardas suíces, vieram e falaram assim, moço, tem que fechar, vamos embora, agora que eu estava me empolgando aqui na oração, agora que eu estava entrando no mistério, não, vamos embora, então, quando eu saio, eu pego o telefone, tinha mais de 18 chamadas não atendidas, eu fiquei desesperado, Jesus, aconteceu alguma coisa em casa, era um amigo, o Michele, um amigo meu, que disse, Rafael, a irmã Emanuele, lá de Mediogore, vinha para fazer uma palestra, na igreja, aqui de São Martial, ao Corso, ela não pode estar mais, você pode substituir ela, fazia dois anos que eu não pregava, eu saí direto do túmulo de Pedro, e fui para essa igreja, igreja lotada, ali eu preguei, ali foi lindo demais, e foi através disso que nasceu, o núcleo da comunidade da aliança, que nós temos hoje, lá em Roma, passou-se o tempo, e eu sentia a presença do anjo da guarda, eu sentia esse amor pelos anjos, porque eu comecei a perceber que Deus estava se manifestando, eu estava então em retiro em Portugal, um dia me liga de novo, o Michele disse, Rafael, deixa eu te falar uma coisa, agora em setembro, ele trabalhava na conferência episcopal ali, a conferência episcopal vai ter um encontro com o Papa, você não quer ir junto? eu falei, oxe, mas é lógico que eu quero ir, mas sabe que eu estou preparado para encontrar o Papa, meu Deus do céu, falou, não, tá bom, vou colocar o seu nome aqui na credencial, pegou e colocou, achei que era brincadeira, tá de brincadeira comigo, vou encontrar o Papa nada, rapaz, chega em casa, chega uma notificação, senhor Rafael Brito, o senhor recebeu oficialmente o convite, para a audiência com o Santo Padre, eu quase tive um treco, bom, naquela semana fui, fomos até, é, encontrar o Santo Padre, na capela, na sala Clementina, quando eu chego, eu sentei ali, todos os bispos da União Europeia, eu, e mais alguns leigos sentados, por último, eu olhei para a cátedra de, onde o Papa senta, sabe aquela cátedra branca, aí o senhor falou para mim assim, eu sou fiel ou não sou, lembra que alguns meses atrás, você pediu para Pedro, confirmar você na fé, para ir para o teu coração, e eu já chorando, aí entra o Papa, quase tive um treco, o Papa entrou, sentou, falou, falou, aí depois você vai, cumprimentar o Santo Padre, aí eu fui cumprimentar o Santo Padre, o besta foi com o celular, porque a gente vê que o Papa faz selfie, vou fazer uma selfie com o Papa, mas você nem lembra de telefone, você chega lá na frente, fica com as pernas bambas, você não quer saber de nada, você fica igual um besta, olhando para o Papa assim, eu cheguei, falei para o Santo Padre, o Santo Padre pegou nas minhas mãos assim, segurou na minha mão, e falou assim, oi meu filho, qual é o seu nome? eu falei, meu nome é Rafael, falei, Santo Padre, eu queria pedir a sua bênção, para a minha família, para o meu ministério, para a minha casa, aí ele perguntou do Dom Cláudio, ele perguntou da minha vida, perguntou um pouco do que eu fazia, a minha graduação em teologia, foi nos escritos do Papa Francisco, então ele conversou um pouco comigo, aí ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa, eu estou com fome, eu vou dar bênção em todo mundo, não, se eu começar a bênção ao povo aqui, eu não vou comer hoje, quem já é dele, eu estou com fome, mas ele falou assim, deixa eu dizer uma coisa para você, eu dei a bênção apostólica, para todo mundo, eu dei, então essa bênção é tua, então é o seguinte, eu vou dar essa bênção para você de novo, aí ele segurou nas minhas mãos, tem até as fotos lá, ele fala assim, pega essa bênção aqui, e eu sei que você vai andar o mundo, você vai encontrar muitas pessoas, que eu não vou encontrar, aí você fala assim, o Papa me abençoou, ele entregou uma bênção para mim, e ele mandou eu entregar essa bênção para você, então eu faço isso agora para você, o Papa pediu para te entregar essa bênção, eu saí dali, ele me abraçou, e na hora de sair, ele me segurou de novo, ele olhou dentro dos meus olhos, e falou assim, coraggio, Pietro è conter, em italiano, significa coragem, Pedro está contigo, gente, aquele dia eu entendi, que nós não precisamos, de muitas coisas, para poder fazer, a coisa acontecer na nossa vida, o teu anjo, intercederá por você, o teu anjo da guarda, ele deseja se relacionar, de um modo pessoal e real contigo, assim como ele fez a minha vida, esse é um dos testemunhos com os anjos, mas eu quero dizer para você, para Deus, foi um anjo que disse isso, para Deus nada é impossível, fique de pé, e eu quero, a gente vai rezar agora, nós vamos cantar um pouco, eu quero, que você nesse momento, possa se sentir, acolhido pelo céu, possa se lembrar quem você é, todos os dias, a partir de então, eu comecei um trabalho de ministério, nas redes sociais, para poder fazer a devoção aos santos anjos, alguém está me perguntando, como que eu faço para te encontrar, é no canal no Youtube, Rafael Brito, você pode se inscrever no canal depois, todos os dias, eu rezo o poderoso terço dos anjos, que também já foi aprovado pela igreja, é um terço que nós escrevemos, que o nosso bispo aprovou, eu quero que você, comece a caminhar com os anjos na terra, que você comece a entender, quem é o teu anjo, feche os teus olhos, vamos rezar, vamos pedir a Deus, nesse momento agora, para que Ele possa derramar sobre a nossa vida, para que Ele possa derramar sobre o nosso coração, nesse dia de hoje, a graça de ter um olhar espiritual, diante das coisas, e saber que você não está sozinho, existe um mistério do anjo da guarda, um companheiro para toda a vida, para te guardar, em todos os teus caminhos, por isso Deus, nós te pedimos, envia os teus anjos nesse lugar, e mais uma vez, nesse acampamento Senhor, manifesta a sua presença, assim como Jacó viu, o acampamento dos anjos, o Manaim, assim como Jacó viu, aquela escada de anjos, que desciam, e subiam na tua presença, nós te pedimos agora, neste lugar, na Canção Nova, mas também na casa, daqueles que nos acompanham, pela TV, também pelo canal do Youtube, pelo sistema Canção Nova, de televisão e rádio, que nesse momento agora, os anjos de Deus, sobretudo os anjos, que cantaram na noite de Natal, possam descer nesse lugar, e alcançar o teu coração, e junto com eles, na presença deles, cantar um cântico, uma Canção Nova, e cante, Glória, Glória ao Cordeiro de Deus, cante isso.